Mais um dos nossos curtos videozinhos, aqui uma visão geral, cidade de Guarantã do Norte, Mato Grosso, percebe-se que o eixo principal da cidade, cresce no entorno da rodovia, a rodovia estadual, é a última cidade indo em direção ao estado do Pará, nosso destino, até o que a gente ficou, um bairro do ano, falôs!